Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo a minha segunda orquídea que floriu aqui no meu quintal. Essa daqui, se você não sabe o nome dela, ela é conhecida pelo nome de Catleia gutata. Ela é uma planta epífita, espalhada, vegetando por todos os estados do Brasil. Essa muda eu ganhei de presente e foi a primeira vez que ela floresceu. Ela deu apenas uma flor, mas é uma flor assim bastante perfumada. Olha ela aí bem de perto. Muito bonita essa flor da orquídea gutata. Eu plantei ela aqui em um pedaço de tronco. Está vendo como ficou legal? Pois é pessoal, vou ficando por aqui. E essa é a orquídea Catleia gutata. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!